Música Boa bola da Andressa na área, pra Thaís, pode pintar o gol do Brasil, saiu do gol, Caio, dividiu, sobrou ainda, rolou mais atrás pra fazer o gol, bateu! Gol do Brasil, Glaucia, camisa número 19, na marca de 15 minutos do primeiro tempo do jogo, o Brasil insistia, o Brasil chegava, o Brasil buscava o gol até que conseguiu, o Thaís fez a jogada, rolou mais atrás e a Glaucia, de perna esquerda você vê, no cantinho, já sem goleira, tirando da zagueira, meteu pra rede, pra abrir o placar pro time do Brasil, aqui em Ponta Grossa, Brasil 1, Peru 0, Brasil tá na rede, e tá na frente no placar, placar merecido, gol merecido da seleção brasileira, né, Vantressa? Excelente Ensaia finta, já passa pela marcação, faz bom o cruzamento na área, por pinta, o golaço do Brasil, a bola passa e vai pra fora! Um voleio, uma tentativa de primeira, a autora do gol do Brasil, a Glaucia, olha só, ela girou bonito, bateu bem, mas sem direção, e aí no meio do caminho também não houve o desvio Merecia o gol, né? Quando ergue o braço, Maria Carvajal, do Chile, termina o primeiro tempo aqui no Germano Krieger, em Ponta Grossa, a seleção brasileira, com vitória parcial, 1 a 0, gol marcado pela Glaucia, aos 15 do primeiro tempo, lá embaixo Não perde mais a titularidade, né, entrou como titular nessa partida, fez gol e jogou bem Ah, não é bem assim, né? Todo jogo, a gente tem que entrar, mesmo se eu tiver 0 ou não, vou estar torcendo pra minhas parceiras Tô feliz por ter feito gol, sim, mas vamos trabalhar aqui ainda no segundo tempo ainda Tá certo, obrigada Thaís, diz pra gente aí, primeiro tempo, o Brasil tá um pouquinho mais, nesse final de primeiro tempo, tá um pouquinho mais acomodado, né? Como que vai vir pro segundo tempo? A gente sabia que a equipe do Peru é uma grande equipe, desde o começo da semana a gente trabalhou Porque sabemos que a equipe do Peru é uma equipe forte e chata de se jogar Elas estão de parabéns, incomodou a gente pra caramba, mas o professor Caio Couto é professor inteligente, ele vai fazer alguma modificação e vamos ver o que vai dar no segundo tempo Tá certo, obrigada, Thaís, a gente vai aqui então direto no Caio, né? Já que a Thaís citou o Caio, Caio, a Thaís acabou de falar que o Peru veio pra dificultar a situação e que agora, no segundo tempo, você vai tentar fazer o quê? Principalmente o fundamento número no futebol, que é o passe, a gente tá jogando bem, tá dominando o jogo, mas estamos errando muitos passos Isso melhorando e vai fazer com que a gente cresça mais produção na partida Tá certo, obrigada, Caio, Marcel, as minas do Peru já estão todas no vestiário Lançamento, que bola, pra Thaís, fez o toque, saiu Caio, sobrou pro Brasil, o toque, opa, pegou com a mão Tem que expulsar a jogadora do Peru, além de marcar o pênalti O pênalti tá marcado, a Maria Carvajal do Chile já está com o cartão vermelho na mão E vai expulsar a jogadora peruana Tá expulsa a Pérez, número 2, evitou o gol na jogada da Thaís, olha só, não pegou legal na bola Mas o suficiente pra jogadora do Peru não alcançar com a cabeça, com o pé, deu uma cortada na bola Que ia ser um golaço também, né, pegou bonito na bola, mas infelizmente ela colocou a bola na mão ali e foi infeliz Vai pra cobrança, a camisa número 11 da Seleção do Brasil Toda a concentração você vê aí da Thaís, expira fundo na jogadora brasileira Tá expulsa a Pérez Primeira expulsão do campeonato Primeira expulsão, e ela trocou a expulsão pelo gol, né, pela tentativa de defesa da goleira Partiu Thaís, tá autorizada, bateu pro gol Gol Do Brasil Thaís, camisa número 11 Deslocou a goleira Goleira de um lado, bola do outro e a Thaís sai pra comemorar Vai pra festa, Thaís, olha só a cobrança perfeita Goleirona foi lá pro outro lado, bola aqui no canto direito, goleira no canto esquerdo E a bola na rede, para a rede, a Seleção Brasileira Thaís na marca de 5 minutos do segundo tempo do jogo, amplia pra Seleção Brasileira Brasil 2, 0 pra Seleção do Peru Vantressa Seleção Brasileira, vem o cruzamento, bola fechada, pode pintar o gol Olímpico, Caio A goleira se atrapalhou, a bola ficou pingando ali na área Último toque da Brasileira Somente Saindo, portanto, o número 5 da Seleção Brasileira, entrando Andressa Cavallari Eu falava da imagem, um pouquinho mais escura do que o habitual, do que o normal É que a iluminação aqui do Germano Krieger realmente deixa muito a desejar Bastante dificuldades, inclusive, pra ver o número das camisas Olha a cobrança, o escanteio Caio, a goleira deu um toque na bola mais uma vez A Beatriz tá tentando o gol Olímpico Pelo lado esquerdo, na perna direita pra cobrança Também bate ali na pequena área Sobe Tayla, não acha nada, a zagueira do Foz Cataratas Ficou caída ali na área A outra zagueira do Brasil A Ingrid Público de Ponta Grossa Que bacana, 4 mil torcedores Estádio com ótimo público E ainda mais, pessoal ajudando Trazendo a doação Olha o Brasil chegando Beatriz, a bola escapou da Beatriz Passou pelo pé esquerdo dela, não teve domínio na área Poderia ter sido O ataque do Brasil Olha o Brasil chegando Tentativa da Ketlin de cabeça No levantamento da Giovanna Sem direção Complemente, uma 3 Tá isso Ótima, enfiada de bola Chegou pelo lado direito A Ketlin fez o cruzamento Que golaço do Brasil GOOOOOOOL Do Brasil De novo ela Gláucia Camisa 19 Mas não foi um simples gol, não Começou Com a jogada da Thaís Ela meteu essa bola Precisa pra Ketlin Que ganhou na velocidade Levou na linha de fundo E cruzou na medida E aí De letra De letra A Gláucia Meteu a bola pra rede Uma obra-prima, né Isso, que golaço da Seleção Brasileira Olha só Por todos os ângulos pra você Show de imagens da Eparaná Mostrando o terceiro gol Da Seleção Brasileira Na marca de 17 minutos Do segundo tempo O Brasil amplia Brasil 3 Gláucia foi pra rede de novo O Brasil foi pra rede Zero pra Seleção Peruana Uma obra-prima Mas é importante a gente salientar Que a Seleção Brasileira Joga com uma jogadora a mais, né Desde o momento em que Fiada pra Thaís Na verdade é a Gláucia Quem chega na bola Elástico pra cima Na marcação Duas jogadoras Fizeram por ali O combate A bola escapou Mas ela não deixa de receber O aplauso do torcedor Que gostou dessa jogada aí Que você tá vendo Aí ela adiantou demais a bola Acabou perdendo o contato E saindo em tiro É uma pena que Olha lá Olha o Brasil chegando de novo Vamos na batida Goooool O Brasil Ketlin Camisa número 7 Na marca de 22 minutos Faz a festa da galera Aqui no Germano Krieger E faz dancinha Comemora de um jeito diferente Especial E claro Faz ali aquela Aquele gesto de Sai Uruca Porque fazia tempo Que ela não marcava gol E aí ela riscou De fora da área A goleira Caio Mergulhou Mas não achou nada A bola entrou no canto direito No fundo da rede Da seleção peruana Ketlin Foi pra rede O Brasil foi pra rede Amplia o placar Amplia a vantagem Na marca de 22 minutos Do segundo tempo do jogo Brasil 4 Peru 0 Belo gol também Bom toque de peito Pra pintar o gol do Brasil Se atrapalhou a defesa Goooool Do Brasil De novo Ketlin Camisa número 7 A defesa vacilou Quando a defesa não vacila Já é fácil E a defesa vacilando Ajudando Contribuindo Desse jeito aí Fica mais fácil ainda Tentou tirar a zagueira Chutou em cima da Ketlin Que de peito Mandou a bola pra rede Goleira Caio Ficou vendida no lance Não pôde fazer nada Olha só A bola bateu nas pernas Na verdade Da Ketlin Foi morrer mansinha No fundo da rede Ketlin vai pra rede de novo Ketlin vai pra rede de novo O Brasil vai pra rede 5 pro Brasil 0 pra seleção peruana Na marca de 20 Beatriz Solta pra Andressa Beatriz Boa jogada Pode pintar o gol do Brasil Goooool Do Brasil Beatriz Camisa número 10 Camisa número 10 Jogada de pé em pé Pra delírio Pra festa da galera Aqui no Germano Krieger Aí é a conclusão Ela entrou na área Na risca da grande área Soltou a bomba Na perna esquerda Bola rasteirinha Bola rasteirinha no canto Esquerdo da goleira Caio Que se atirou Foi Se esticou Mas não achou nada Foi buscar a bola Lá no fundo da rede Brasil tá na rede Com Beatriz Sexta do Brasil Lá dentro Brasil 6 Peru Zero Zero na marca De 40 minutos Do segundo tempo Do jogo E o Brasil Vem de novo Pra tentar o sétimo gol Andressa Já entrou na área Pela esquerda Faz o cruzamento Vem o corte No meio do caminho Belo gol da Bela O americano Sub-17 Vai ter A árbitra não foi Até os 53 minutos Com 49 minutos Ela encerra o jogo Termina a partida Aqui no estádio Germano Krieger Em Ponta Grossa Você vê a Munique Aí agradecendo Fazendo a oração final Porque o Brasil Meteu uma goleada O Brasil fez 6 a 0 E tem reclamação Marcelo A comissão técnica Brasileira Tá reclamando Caio Você tá reclamando? Oi? Tá reclamando? Tinha que ser 8 minutos Ela deu 8 minutos Só passaram 4 Ela se enganou Alguma coisa errada Agora vamos falar Um pouquinho dessa seleção Você mudou a titularidade Do teu ataque E a Glaucia fez bonito, né? Ela foi bem na partida Como a gente sempre fala Nós temos um grupo homogêneo Não são apenas 11 titulares Quem ou vindo do banco Ou sendo jogando A gente tem peça de reposição E isso é importante Pro futuro do futebol brasileiro Tá certo Graças a Deus A gente saiu daqui com a vitória A gente não fez um bom primeiro tempo Mas o professor conversou Com a gente no intervalo E o time chegou muito diferente No segundo tempo Então a gente agradece a Deus Por essa vitória E agora é trabalhar Pro próximo jogo Agora Graças a Deus Fazia um tempo Que eu tava de jejum de gol E o professor Caio Tinha mesmo falado Que hoje ia sair o gol E graças a Deus Saiu E eu agradeço a Deus Porque Deus me honrou Nesse jogo Tá certo Tá certo E aí